Sem moçadinha bruta, normalmente eu faço esse tipo de vídeo na segunda-feira, né? Que a gente vem aqui pra tentar vender alguma coisa, aumentar a receita nossa do canal pra continuar mantendo as coisas ativas. Mas hoje é um sábado extraordinário, eu recebi duas encomendas só. Olha, a gente... E essa daqui. E eu fiz questão de vir aqui pra poder mostrar e compartilhar com vocês, porque quando é coisa boa, a gente tem que falar também. Antes de mais nada, eu quero agradecer demais as inúmeras mensagens de felicitação de aniversário que eu recebi, né? Apesar de estar um pouco atrasado, o pessoal me deu parabéns ontem, porque foi ontem que eu consegui postar o vídeo. Porque eu tava com um strike do YouTube e meu computador não tava funcionando. Mas na verdade, meu aniversário é dia 7 de março e o vídeo que eu postei ontem a gente gravou aqui na loja no sábado passado. Mas independente, agradeço demais, muito obrigado aí pelos parabéns, pelos cumprimentos, pelos elogios, pelas energias, vibrações positivas e por aqueles que rezam, torcem e ajudam o nosso canal a continuar crescendo. Nós vamos falar hoje sobre facas. Primeiro, eu vou falar desse aqui, ó. Vou pegar uma facinha aqui pra eu mostrar uma coisa top aqui, ó. Isso daqui, ó. Fica muito perto aqui pra nós, tá? Mas esse companheiro aqui, ó, o Franco, da Hilt Cabos. Se você tá se arriscando aí a querer começar alguma coisa de cutelaria, tem muito fornecedor bom. Mas a Hilt, eu te garanto uma coisa. O padrão, qualidade, o atendimento do Franco não tem igual. Vou tirar essas peças daqui. Eu encomendei dele 50 peças faz dois dias. O Hilt, sabe onde que eu moro? São Paulo. Sabe que dia que chegou? Hoje. Dois dias a mercadoria tá entregue. Não vou citar nomes, mas estão os companheiros aí que às vezes a gente faz pedido. Já lembra, hein? Quais meses a mercadoria não chega. Mas a Hilt é ponta firme. E muito, muito top essas talas. Por que que o Mário tá comprando essas talas? Nós estamos arriscando no meio da cutelaria. Se vocês acharem interessante a minha curiosidade, eu posso mostrar mais a minha experiência. O que que eu tô fazendo? Eu tô fabricando minhas próprias facas. Tô fazendo alguns testes, vendo o que que dá certo. O que que é mais direcionado pro nosso tipo de público. O que que me agrada mais. Então nós estamos fazendo as nossas facas. E provavelmente, se vocês acharem que é interessante, eu vou compartilhar no canal. Nós vamos aprendendo junto. Mas tá aqui, ó. Hilt. Esse é top. Top mesmo, né? Olha que peça bonita. Eu achei maravilhoso. Esse azul, normalmente o pessoal usa é desse lado aqui, né? Que tem a estampa. Eu ainda não me decidi. Acredito que eu vou usar do lado neutro. O vermelho, mesma coisa. O pessoal normalmente usa desse lado. Eu tô pensando em usar tudo do lado liso. São muitas peças. Muito top. E igual eu falei, o que me impressiona na maioria dos lugares que eu vou comprar, é o atendimento. Parceiro, você pediu, mandou, a mercadoria chegou rapidinho. Com uma pena que às vezes a gente na nossa loja não consegue ter essa destreza, essa praticidade com os nossos clientes. Mas estamos trabalhando, tentando melhorar, contratando mais gente, inclusive, né? Pra ajudar a responder os comentários do YouTube. Vocês perceberam que nos últimos vídeos tá tendo um pouco mais de resposta no YouTube? É justamente por isso. Tem mais gente me ajudando. Sozinha a gente não dá conta. Mas vamos logo. O que eu quero falar hoje é dessas facas aqui, ó. Essas facas do Jorge Casartelli. Tem que copiar ali no nome que é o nome de juízo. Essas facas são todas feitas de disco de arado. Facas muito bonitas, bem feitas, bem acabadas. Cada uma com um mosqueado diferente. Cabo em chifre bovino. Também um chifre diferente, né? Bonito, bem trabalhado. Parabéns pra ele. Eu vou abrir aqui e mostrar todas. E o que nós vamos fazer? O que a gente mais tem feito, né? Rifa. Vamos fazer rifas de facas. Só que essa rifa hoje tem, vou falar assim, uma pegada diferente. Por quê? Serão cinco ganhadores. Então, muita oportunidade. Quase todo mundo do grupo, não. Quase todo mundo, não, né? Mas muitos vão ganhar. Fico satisfeito com isso. E o valor da rifa é muito barato. Próximo a 10 reais. Pra ser mais preciso e exato, 12,50. Com 12,50 você vai participar da rifa para ganhar, para concorrer até cinco facas. Uma faca por ganhador, obviamente. Meu Deus do céu. Tá difícil de abrir. Quero abri-las todas aqui pra vocês verem. São vários modelos, né? Assim, vários desenhos do cabo e tal. E às vezes o padrão da lâmina muda um pouquinho. Uma mais grossa, outra mais comprida. Aí tem uma de oito polegadas e uma de dez polegadas. Pode ficar filmando as facas aí, que eu tô apanhando a minha Fabrícia aqui. Olha, essa aqui é bonita. É, essa não deu tanto trabalho. Bonita, né? Branquinha. Sem pressa, até o fim do dia, a gente consegue acabar de abrir e mostrar todas as facas para os senhores. Vocês já vão escolhendo aí qual que vocês agradou, que a rifa vai funcionar o seguinte. Primeiro prêmio, escolhe uma das facas. Lembrando que são dez. Vão ter apenas cinco facas ganhadoras, mas são dez facas que chegou pra mim. Então, o primeiro prêmio, escolhe uma. Segundo, escolhe a outra. E por aí, vai até a gente terminar as cinco facas. E pra participar da rifa, como que faz? Basta você entrar no link do grupo do WhatsApp, que está na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário. Vai estar aí fixado, ó, o nosso grupo. O nosso grupo, já vem acontecendo há muito tempo, a gente tem feito muitas rifas de faca, né? Acabam uma, começa outra. Normalmente, a gente faz de facas custom, facas mais exclusivas, tipo a damasco, o samai, facas mais caras. Mas, dessa vez, nós vamos fazer uma rifa mais barata e com a maior quantidade de produto para a gente ter mais ganhadores e ter um valor da rifa também mais em conta. Quase acabando, ó. Já foram sete, falta só três. Vamos cortar o dedo, que vai no desespero, apertando. Ó, mais uma branca. Gostei dessas brancas, hein? Vai deixando aí no comentário pra nós. Qual vocês acham mais bonitas? Eu vou dar a minha opinião. Eu tenho minha preferida até o momento. As brancas são bonitas, sem dúvida, mas eu tenho uma dessas aí que eu tô de olho. Ela é especial. Essa, se ninguém da rifa escolher, ela vai pra minha coleção. Olha essa daqui. Que diferente que é essa. Além dela ser preto, o cabo, né? Um chifre preto, ela ainda tem esse desenho, ó. É um, sei lá, um rosto de alto, sei lá como fala isso. Então tá aí, as nossas dez facas que vão para a rifa. Lembrando que serão cinco ganhadores. Cada ganhador escolhe uma faca do primeiro ao quinto prêmio. Primeiro escolhe o primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, quarto, quinto, por aí em diante. A gente tem feito sempre muitas rifas. A gente tem tentado, né, vender, trazer produtos diferentes, manter a estrutura da loja. Ter muita gente colaborando, trabalhando com a gente, com a nossa equipe, gerando emprego, mas realmente as coisas estão muito difíceis. Aí eu vou aproveitar, né, para falar, né, muita gente criticou o vídeo que a gente fez para dar vaquinha. Realmente, pessoal, eu sou muito grato por tudo que eu tenho na minha vida. Nós não estamos passando necessidade. Não é uma dificuldade extrema. Eu só achei que poderia ser interessante, porque são equipamentos para ajudar a gravar mais vídeos e com mais qualidades. No momento, eu realmente não posso tirar dinheiro de outras coisas que eu estou tentando fazer, pagar minhas contas, pagar os funcionários em dias, para investir no canal. Mas, com certeza, né, uma hora ou outra eu vou acabar comprando os recursos, seja com a ajuda de quem está ajudando com a vaquinha, ou seja com o recurso próprio. Dizem que a gente for trabalhando, Deus vai abençoar, nós vamos ganhando dinheiro e as coisas vão fluindo. No mais, muito obrigado a todo mundo. Vou voltar meus cabos da Hilde para cá, dar mais uma filmada, mandar um grande abraço para o Franco, que é parceiro. Gente boa demais. O Franco e a família toda, né, toda a família Vicente, os companheiraços vão estar aqui presentes com a gente na FEMEC, Projeto Selva, 24 e 27 de março, os melhores e maiores cuteleiros do Brasil vão estar aqui presentes. Valeu, moçada. Abraço, bom final de semana para vocês. Ajuda aí, acessa o link da Rifa, adquirem as nossas facas. Abraço. Abraço. Obrigado.